O Brasil já tem mais de 200 milhões de habitantes. Um estudo divulgado hoje pelo IBGE mostra ainda que a média de filhos por mulher é menos de 2 e que a expectativa de vida subiu, chegando a 84 anos para mulheres e 71 para os homens. Fabiana acaba de dar à luz a sua segunda filha, mas confessa que chegou a pensar em ter apenas um filho. Eu penso que venha ter um futuro melhor, que ela venha se formar, que ela venha terminar os estudos dela. O nascimento de crianças como Raniele contribuiu para que o Brasil atingisse a marca de 201 milhões de habitantes este ano, conforme estudo divulgado hoje pelo IBGE. O estudo mostra ainda que o Brasil deve chegar a 2020 com cerca de 212 milhões de habitantes. E em 2042, chega ao nível máximo de população com pouco mais de 228 milhões de habitantes. A queda na fecundidade das mulheres e o aumento da expectativa de vida vem provocando um envelhecimento acelerado na população brasileira. Hoje, os idosos representam 7,4% da população do país. E as projeções indicam que em 2060, o número de brasileiros com mais de 65 anos deve chegar a quase 27%.